Você cortou? Fala galera, o que que fala, o Gabriel? Fala galera, o que fala aqui? Eu tinha feito... Peraí, peraí! Não, ó, nós tá fazendo muito vídeo Esse merda desse tablet Não quer ir, se fuma! Pô, cadê eu? Caralho, eu não fumo, né? Eu sou pequeno de idade, eu fumo Tô brincando com nada Então vai brincar do que hoje, hein, Gabriel? É você, eu vou fazer o papai Querido, mas não posso Vou ver o papai Ô, mãe, posso ir brincar? Não vai brincar do que, galera? Eu vou embora do papai, tchau Galera, deixa aí nos comentários Deixa o like, se inscreva no canal Ele já tá conseguindo quase 5 mil reais em novo Vem cá, vem cá então, fala lá Vem cá, fala aí, então O que que tu quer falar, vem cá, vai lá Ó, ele e o Gabriel agora vai falar Eu sou o dono do canal Fá logo, meu! A gente, é... Mano, se inscreve no canal dele, no meu também Tá aí na descrição Dá uns comentários aí, dá um like Dá um bastante like Chuva de like É Dá uma trovoada Tá assim, vamos fazer, tipo assim, cada trovão cai 50 mil likes É Nosso recorde é sempre conseguir, a gente tem que conseguir quase um zilhão de likes Um zilhão, tá bom Eu já consegui já O cara é bom, é outro nível, né? É E um vídeo só, tá, segura aí, vai falando aí Não vou falar mais não, eu vou cortar isso e... Não Não, não importa A gente tem que curtir, mano Porque a gente não tem nada pra fazer Não tem coisa que a gente tem, é fazer... Não vai fazer o quê? Não tem nada pra fazer Daqui é só um vlog de nada, tá, moleque? Não vai fazer o quê? Tá Brincar, brincar, não dá pra brincar Não tem nada, aqui, galera, aqui não tem nenhum videogame E agora? Não tem nenhum brinquedo, ele não mora aqui, cara Ele não mora em outro lugar Mora... No quinto dos infernos Ah, graças a Deus! Que graças a Deus! Esse cara vai me pagar a cara? Vai me pagar a cara? Assim Não vai E agora? Não vai Não vai na cadeira agora, galera Vai te querer Vai te querer E agora? Galera, aqui tá muito sol, galera, peraí Tá muito sol, galera Peraí, calma, agora é de pra ver Pra ver, galera Deu pra ver Vem pra sério, Gabriel Vem cá, sério Vem cá O cara morreu O cara morreu Eu vou levantar pra ir ali Porque eu vi ali, ó A sombra do teu De tu Vem cá E agora não, vai fazer o quê? Bora brincar, só esconde Esconde onde? Esconde, esconde Esconde, esconde Quem vai contar? Você Deu? É Cote É, dez, vinte, trinta Trinta? É Mas conta de uma coisa, cara Que é pouco Dez Nove Acabou Não Um, dois, três Gabriel, pego Acabou, não O quê? É como que nós estamos fazendo vídeo Vídeo não, vlog Quer dizer Olha o carrinho Olha o carrinho Apareceu alguma coisa aqui Não vai ficar com o vídeo Por aqui Por aqui Por aqui Por aqui Já deixa Me desculpe, né Porque o vídeo só deu Três minutos Quatro minutos Não me enganei Eu sei que foi pouco, cara Mas Aqui não tinha nada pra fazer, né Não tinha nada A gente tava pesquisando aqui Algumas coisas Os peitos Mentira Mentira Apaga as amantes Mentira Só pra Ó, tem um tuca aqui Caraca Ó, tem um tuca, velho Pousa em mim Ah, não, é, Belho Fior ainda Fior ainda Pra ficar com o vídeo por aqui Já deixa aquele like É, foi pouco Ele tem Deixa eu ter uma Desculpa Pra dar agora Tranquilo Eu sou meio louco Estou correndo a boca Caraca A gente vai ficando por aqui Tá quebrado Enquanto Já deixa aquele like É, a gente vai ter Ele vai ter outros vídeos Porque eu só venho aqui De reserva Ele falou Vamos gravar um vídeo Falei que tá quente Então a gente vai ficando por aqui Falou Falei que tá quente